Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje é dia de responder aqui mais uma daquelas dúvidas que é obrigatório que todo profissional do mercado agro ou se você é produtor precisa saber. Olha que dúvida interessante. A dúvida é do Pedro. Ele perguntou o seguinte, P2O5 é a mesma coisa que P? Se não for, como que eu faço essa transformação? Como transformar? É muito comum que as pessoas tenham essa dúvida. Quando eu vejo lá no boletim P2O5, aí daqui a pouco eu vejo que está P, aí eu olho no fertilizante e está P2O5. O que significa isso? Como fazer essa transformação? Neste vídeo eu vou te explicar a diferença e ainda vou colocar aqui um exercíciozinho para você fazer. Vou fazer junto com você para você entender como é que faz essa transformação e como que eu utilizo isso na prática. Vamos lá. É muito comum que você pegue algum boletim e ele te dê necessidade em P2O5. A maioria dos boletins te dão em P2O5, mas pode acontecer também de ele te dar necessidade em P, somente o fósforo puro. Como que eu faço essa transformação? Olha só, quando a gente fala em P, o fósforo puro, é apenas o nutriente fósforo. É aquele nutriente que lá no final vai ser utilizado pela planta. Porém, a gente não aplica o P puro. Não tem como você encontrar na natureza o fósforo puro. Ele sempre vai estar ligado com outros elementos. No caso dos fertilizantes, o fósforo vai estar ligado com o oxigênio e vai formar uma molécula chamada P2O5. É assim que ele está disponível no fertilizante. Então, se você pegou um boletim e ele te deu a necessidade do fósforo puro, Então sim, você tem que transformar para P2O5, porque os fertilizantes vão te dar a quantidade de P2O5 e não a quantidade de P. Entendido? Então é preciso fazer a transformação. Mas antes de eu te explicar como faz essa transformação, é importante que você saiba também que mesmo aplicando o P2O5 no solo, não vai ser o P2O5 que vai ser absorvido pelas plantas. Quem vai ser absorvido pelas plantas vai ser o H2PO4-. Ele ainda vai passar por um processo de transformação. Beleza? Mas vamos lá, como que eu transformo de fósforo puro, de P puro, para P2O5? Para isso, a gente vai utilizar o peso atômico de cada nutriente. Então o fósforo tem o peso atômico 31, já arredondando, e o oxigênio tem o peso atômico 16, também já arredondando. Como que eu faço isso? É uma regra de três, tá? P2O5 aqui, P2 do outro lado, tá? Eu estou utilizando o P2 porque no outro lado também o fósforo está com duas moléculas. Então se eu fizer a multiplicação, 31 vezes 2, mais 16 vezes 5, que é aqui o peso atômico, vezes a quantidade do elemento, né? Ou seja, 31 porque é o peso atômico do fósforo. 2 porque é 2 fósforo, tá? E o oxigênio é a mesma coisa, 16, que é o peso atômico do oxigênio, vezes 5, porque eu tenho 5 oxigênios, dá 142. Já o P2, tá? Eu estou utilizando duas moléculas de fósforo, 31 vezes 2. Se eu dividir 142 por 62, vai dar 2,29. Então sempre que você quiser transformar de P para P2O5, é só multiplicar por 2,29. E aí você vai ter o resultado, entendeu? Então é simples fazer. Agora eu vou fazer um exercício com você utilizando o superfosfato simples. Vamos um pouco mais além e você vai entender como que você usa isso na prática. Vamos supor que o boletim, ele falou que a sua planta precisa de 40 kg por hectare de fósforo, mas não de P2O5. Se ele já te desse de P2O5, ficava fácil. Por quê? Porque o fertilizante, vamos pegar o super simples como exemplo. O super simples, ele já te dá em P2O5. Então se o boletim te desse em P2O5, não precisaria transformar. Mas como o boletim, ele está te dando aqui, apenas com P, com fósforo, você precisa fazer essa transformação. Então é só eu pegar, o super simples tem 18% de P2O5, e eu preciso fazer essa transformação. Como que eu faço isso? 40 vezes 2,29 quer dizer então que eu preciso de 92 kg por hectare de P2O5. Então toda vez que o boletim te der 40 kg de fósforo, de P puro, como necessidade, você precisa de 92 kg por hectare de P2O5. Agora é só finalizar o cálculo. Então, ou seja, em 100 kg de super simples, eu tenho 18 kg de P2O5. Mas como eu preciso de 92 kg de P2O5, eu vou então, se você fizer essa regra de 3, né, 92 vezes 100 dividido por 18, vai dar 511 kg por hectare de super fosfato simples. E é assim que eu faço a minha conta, tá vendo? Não tem muito mistério, mas eu preciso fazer essa transformação. Então, se o boletim me der aí a quantidade não de P2O5, e sim do fósforo puro. Beleza? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, e até o nosso próximo vídeo.